E ontem à noite também teve uma festa bonita, gente. Foi o lançamento da segunda edição do prêmio Melhores Indústrias para Trabalhar em Mato Grosso. Tiago Terciotti acompanhou tudo e traz as novidades. No lançamento da edição 2017 do prêmio, o presidente do Sistema Fiente reforçou o compromisso que o projeto tem de melhorar toda a cadeia envolvida, gestores, funcionários e resultados. Temos certeza que isso melhora o ambiente entre o patrão e o empregado, porque todo mundo está no mesmo barco, todo mundo tem que colaborar o patrão com o empregado e o empregado com o patrão. E tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a própria população, que vai ter produtos com melhor qualidade, produtos com preço melhor. Essa é a segunda edição do prêmio que busca destacar as melhores iniciativas de gestão em pessoa das indústrias de Mato Grosso. As inscrições já começaram e vão até o dia 30 de novembro e são de graça. São quatro categorias, micro, pequena, média e grande indústria. Em maio de 2018, a gente conhece as 12 vencedoras. São três em cada categoria. A rede mato-grossense de comunicação, da qual a TV Centroamérica faz parte, é parceira do prêmio e acredita que bons exemplos precisam e merecem ser compartilhados. Bons exemplos que devem ser seguidos. A gente tem o Multiação, que a gente faz um trabalho fantástico, o reconhecimento que tem junto à sociedade. A gente fez esse ano o prêmio Bom Exemplo, mais uma vez cidadão comum, favorecendo o próximo, dando uma atenção, disponibilizando o tempo para esse próximo, que é muito importante para a sociedade, para a comunidade na qual a gente vive. Para os campeões da primeira edição, na categoria Grande Indústria, o prêmio é um estímulo a mais e gera uma concorrência do bem. Quem não chega lá tem um caminho para pelo menos buscar chegar lá e quem chega lá tem condições de compartilhar as suas boas práticas. No prêmio, até quem perde acaba ganhando. É que a empresa ganha uma espécie de consultoria e pode melhorar. É muito importante fazer a inscrição, que você vai conseguir fazer um diagnóstico do seu departamento pessoal, aonde estão seus pontos fracos, aonde estão seus pontos fortes. Eu acho que é muito importante uma consultoria gratuita que vai ter depois da conclusão do prêmio. Obrigado. Obrigado.